já imaginou jogar pokémon firehead online é isso aí nem eu imaginava e olha só isso aqui cara é pokémon firehead acabei de criar o char que é o personagem você começa na tua casinha aqui normal cara e tá aqui vou aqui agora no centro pokémon não aqui no professor e vou pegar o meu primeiro pokémon só vou aqui para a galera todo mundo aqui é todo mundo jogando player online tem o chat vamos ver se dá pra mudar o chat a linguagem em português cara maneiro não save português portugal aí ele traduz o chat cara mas vamos lá agora eu quero pegar um pokémon cara como que eu faço para pegar deixa eu ver 12 pokéballs que não tem pokémons ah tá eu quero pegar um pokémon será que eu tenho que conversar com alguém antes beleza meu amigo sai daí vou colocar um pequeno delay aqui que eu não consigo sair dessa parada aí pronto consegui como que eu interajo eu quero saber o mesmo esquema do para quem joga emulador só apertar o usei o x pokémon beleza será que eu tenho que pegar esse aqui não tá ele disse que o avô dele está pela redondeza vamos dar uma andada deixa eu ver aqui a galera toda reunida aqui em pallet vamos para o mato opa não posso ir por aí beleza aí chegou o professor ele vai salvar a gente vamos lá eu quero meu pokémon vamos pegar o primeiro pokémon cara cara esse jogo é maneiro demais bicho para salvar as férias ele vai dar mesmo esquema ele vai pedir para você escolher um pokémon cara e a gente vai escolher um pokémon tá se tá falando aí chatices e vamos ver bubassau e com certeza vou pegar o bubassauro que é meu pokémon preferido de todos e o inimigo mortal vai pegar o squirtle porque ele é um filho da puta agora eu vou dar um pinote ele vai chamar para a chincha a lá let's bora mesmo esqueminha opa maneiro e temos aqui os comandos básicos mesmo vamos fight vamos dar um um grow e tomou um dano ah não ele pegou o charmander é verdade não foi mais forte quanto a planta eu sou um burro vamos dar um auto tackle nele ele tá usando scratch eu vou perder aqui que o grow nossa ele não tomei um critical que mentira cara é muito roubado cara deixa eu dar um track roll nele ele sempre ataca primeiro é isso aí bubassauro não foi dessa vez infelizmente a gente perdeu com esse safado bem o esquema deve ser o mesmo que no joguinho vamos lá para o matinho pegar pokémon a gente não tem pokebola ainda então o esquema é só look ok ele manda apertar o start aqui não quero apertar o start opa cheguei no mato aqui já vem um pj bora pj cara o problema disso é que tá muito lento deixa eu dar um tacre no pj pra ele ficar esperto boa pj nossa todo mundo me arrebenta que isso bubassauro boa boa vamos dar outro tacre fechou a galera tudo treinando aqui caso não tenha espaço pra pegar o teu pokémon outro pj já vai o mano buba o bubassauro já vai no fight isso menino isso menino meu deus do céu cara esse pj isso não acredito que eu vou perder com o pj cara aí você está abusando da minha qualidade boa mano buba é isso aí pegamos um level já vamos sair desse mato aqui que está perigoso vamos tentar chegar vamos tentar realar os nossos pokémons vamos lá vamos ver se aqui tem um pokémon ó tem um moleque pescando ali maravilha opa aqui tem uma máquina maneira aqui não serve pra nada não lembro que serve essa máquina e não tem nada pra curar pokémon aqui talvez o professor carvalho cure não não cura que droga será que um desses nerd cura? não que maravilha e agora o que eu vou fazer? vou subir no pinote lá em cima e tentar fugir vamos chegar no centro pokémon vamos passar pela galera olha lá lá vem um abato ratatá tá ratatá infelizmente eu vou correr de você opa de novo ratatá não acredito cara por favor me deixa ir embora eu quero correr eu quero sair vamos tentar evitar o máximo de mato possível mas parece que a minha sorte está impossível hoje ok, é um pj level 2 vamos correr por enquanto vamos correr porque situação está triste pouca vida vou conseguir passar safe e agora aqui vai ser foda não ratatá não quero te enfrentar infelizmente eu vou correr sabe como que é né preciso chegar no centro pokémon meu deus o docios que que é isso olha o tanto de galera só no duelo cara muito maneiro olha tem uma com asa aqui cara que fera galerinha tô dando batente vamos aqui porque que eu não consegui entrar opa isso real dos pokémons thank you for it isso valeu tia oi a galera toda reunida aqui olha o nome do cara gordura beleza mas não é isso a missão é pegar aqui a parada pro professor vamos aqui pegar vamos cara que é isso travou tudo beleza já capturei aqui os cara fica na porta cara tá atrapalhando bicho agora vamos dar um pinote vamos chegar lá no professor pra entregar a encomenda dele ok esse é o objetivo a missão a procedência vamos evitar o mato vamos dar um salto olímpico aqui um jump beleza agora aqui cara aqui só vou desviar e uh dar um pulo mortal e maravilha só um corredor olímpico e vou chegar aqui no professor pra entregar oi tá cabelo boverino beleza opa você mesmo professor vou te entregar o teu parcel que você pediu e me dá essas pokebolas logo aí seu safado chegou o meu rival o meu inimigo mortal já manda essa pokédex aí também que a jornada pokémon vai começar isso amigo anda anda desenrola ele vai falar toda a historinha que eu não quero ler porque como bom assistidor de pokémon já sei de tudo pelo menos dos 150 primeiros pokémons que são os melhores amo tá bom eu te odeio também mas vamos dá licença adios e é isso aí vídeozinho pra mostrar que o mundo não está perdido existe pokémon firehead online no melhor cheiro clássico de ser mas é isso aí galera mostrando pra vocês eu vou botar o link na descrição do vídeo pra quem quiser tá jogando é bem facinho rapidinho você tá baixando o programa já tá jogando e é isso aí falou tchau